O exército faz lançamento de foguete com atualização tecnológica. O teste foi realizado no Forte Santa Bárbara, em Formosa, no estado de Goiás. O exercício marcou a entrega de um lote de foguetes SS-60, que foram aprimorados recentemente pela Avebras Indústria Aeroespacial. É a garantia que o país tem poder desfasório e que está sendo ampliado com as novas munições que vão atingir um alcance cada vez maior, propiciando, junto com a parceria com o exército brasileiro e com as outras forças, um salto tecnológico para o país em armas estratégicas. Para que se tenha uma noção da perspectiva de quem está dentro de um lançador múltiplo astros, nós vamos acompanhar agora o lançamento de foguetes SS-60. Cada um desses tiros tem capacidade de atingir alvos posicionados a mais de 60 quilômetros de distância. O projeto estratégico do Exército, Astros 2020, é um sistema de apoio de fogo de longo alcance com elevada precisão. Faz parte do plano de desenvolvimento de um míssil tático de cruzeiro com 300 quilômetros de alcance. É sensacional ver quanto evoluiu o programa Astros 2020. A importância que a Ave Braz tem no contexto deste programa. De modo que, dentro da parte estratégica, das forças estratégicas do nosso Exército, certamente o Astros 2020 se desponta como uma grande iniciativa e um grande poder de suas olhos. Essa tecnologia nacional de defesa fortalece ainda mais a artilharia do Exército como o maior poder de fogo abaixo da linha do Equador. 3, 2, 1, fogo! 2, 1, fogo! 3, 2, 1, fogo! 4, 2, 2, 1, boundaries! 4, 1, França, 2, 1,2, 1,